Em segurança, eu queria entender o seguinte, uma recente decisão acabou proibindo a Guarda Civil de ter uma posição, uma atitude ostensiva no policiamento, principalmente no centro da cidade, que isso vinha acontecendo em acompanhamento à polícia militar. A senhora concorda com isso? A senhora entende que a Guarda Civil serve só para dar apoio aos agentes da Prefeitura e para zelar pelo patrimônio público? Ou não? Ou a Guarda tem que ser mais incisiva no combate ao crime em São Paulo? Depende da região, depende do que a gente está falando. Vou trazer um exemplo bem concreto, Sabino. A Guarda faz um trabalho muito importante nas proximidades da Represa Billings. Não dá pra esse trabalho que é feito ali na região de Manancial, na Represa Billings, ser um trabalho que é feito sem armamento. Seria assim, a gente expor nossos guardas a um risco tremendo. Então, ali eu entendo que sim, faz sentido a Guarda que atua na Redondeza da Represa, ter um armamento diferenciado, ter um trabalho diferenciado. Mas o que está faltando, de forma geral, é uma integração e uma gestão da atuação das polícias aqui na cidade. Vou te dar um exemplo. Eu falava mais cedo que se a Prefeitura cuidar da zeladoria, a gente vai estar liberando o tempo da PM. Por quê? O maior número de chamados que a Polícia Militar responde na capital é por ruído. De quem que é a responsabilidade do ruído? De quem que é a responsabilidade de enfrentar um descarte legal de lixo? De quem que é a responsabilidade de garantir que a cidade está iluminada e não escura como hoje? É da Prefeitura. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter o compromisso é a gente vai cuidar da zeladoria, porque cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Segunda coisa, a gente acredita, inclusive, que eu já trouxe isso aqui. São Paulo não tem hoje um comitê, uma reunião, em que o Delegado-Geral da Polícia Civil, o Comandante da PM da capital e a Guarda Civil Metropolitana possam se reunir para entender o que acontece em São Paulo, para distribuir essas atribuições. Isso dizem que é o que está fazendo o governador Felício Camus, juntando todas essas pontas. Até hoje, não existe um comitê que reúna o comando das três forças policiais. Não existe. Não existe um acompanhamento de metas em que o prefeito, a prefeita, trabalhe junto com o governador. Esse é meu primeiro compromisso. O segundo, como eu falei, fazer bem feito na zeladoria. O terceiro é a gente garantir que toda a subprefeitura tem uma sala de comando e gestão na questão da segurança. Porque se a gente for para Paraisópolis, vai ser roubo de carro. Se a gente for para Moema, vai ser roubo de celular. A gente precisa fazer esse trabalho territorializado. E o último compromisso, talvez seja menos óbvio, é a gente investir fortemente em escolas em tempo integral. São Paulo, uma cidade tão rica, só 8% das crianças estão em tempo integral. Investir em esporte, cultura e lazer. Porque criar alternativas de manhã, tarde e noite para as nossas juventudes é uma forma também da gente investir na segurança pública. A senhora usou como exemplo a margem da represa e aí queria perguntar sobre a atuação mais especificamente na região central de São Paulo, da onde o Sabino trouxe essa decisão judicial. Ali a GCM também precisa ser mais ostensiva, andar armada ou a senhora acredita que não? A primeira coisa é a gente parar de tratar a Cracolândia como se fosse um lugar, como se fosse um CEP. Não adianta botar grade, não adianta mudar de CEP até... Permita interrompê-la, porque tem a ver com a pergunta do Lupato. E só para acrescentar, o que a senhora acha que foi feito de maneira correta até agora na Cracolândia? A provocação que eu sempre faço, isso vai ajudar a explicar, é que o desafio é entender que a Cracolândia não é um lugar específico, até porque tem mini Cracolândias pela cidade inteira hoje e entender que a Cracolândia é um sistema. O que isso quer dizer? Que tem bandido e tem doente. Então, quando a gente fala do aspecto de segurança pública, houve um trabalho recente da Polícia Civil que foi muito importante, que foi identificar os hotéis que estavam alimentando esse sistema, lavando dinheiro. A gente tem que se perguntar como é que o crack entra. Como é que 200 milhões de reais são lavados todos os anos? Tem hotel envolvido? Tem ferro velho envolvido? Tem agente público envolvido? Então, a Polícia Civil faz pouco tempo fez um trabalho que eu acho que nem foi tão bem reconhecido de identificar os hotéis que estão ligados a esse sistema criminoso e dizer para a Prefeitura, para o Governo do Estado, para o Ministério, para a Justiça ó, esse NPJ aqui tem que ser investigado. Isso foi um trabalho bem feito. Do outro lado, tão importante quanto você sufocar esse crime e trabalhar com o Governo do Estado é você dar um atendimento para quem está doente. E aí a gente teve políticas importantes, mas que foram descontinuadas. A gente tem ali mil pessoas doentes que estão servindo de escudo humano e que não encontram vagas em São Paulo hoje. A cidade todinha, público, privado, toda a rede municipal, tem 1.542 leitos de psiquiatria. Para dar conta de depressão grave, de esquizofrenia, de um surto, de dependência química, a gente tem que ter um compromisso de expandir a vaga de atenção a quem sofre de um transtorno mental. Esse é um segundo compromisso e acabar com essa porta giratória. Já houve um trabalho bem feito de assistência que também foi descontinuado, que é o quê? A pessoa é internada, só que ela sai da clínica, ela não tem um emprego, a família não foi contatada, ela não tem uma formação, o único vínculo que ela tem é a rua e ela vai voltar para a rua. Inclusive, eu fiz questão de chamar pessoas que atuaram em gestões passadas com Haddad, com Bruno Covas para me ajudar a enfrentar esse problema. Floriano Pêsaro, Luciana Temer, Coronel Zé Roberto, Leandro Piquet, General Campos, a gente montou um baita time, porque, de novo, é muito complexo, só que a gente não tem opção, a gente vai abaixar a cabeça e virar para as costas aí andando, enquanto a gente não acabar com a Cracolândia, São Paulo, os cidadãos não vão acreditar que a gente tem condições de enfrentar outras coisas. Eu queria só voltar na pergunta original, então, a senhora opinar sobre a GCM na região central de São Paulo, e aí, logo no comecinho, a senhora já falou sobre grades, algo que está acontecendo neste momento ali em uma das ruas, hoje o maior fluxo da Cracolândia, e a senhora disse que não concorda, é isso? É mais do que não concordar, não é efetivo. Toda vez, de novo, que tentam tratar a Cracolândia como um lugar e não entendem que é um sistema, falham. E existe uma desautorização, um desrespeito, inclusive, à atuação da GCM e da PM, justamente porque essa conversa não acontece. A gente vê todo dia no noticiário, a GCM joga a Cracolândia para um lado, aí no dia seguinte o governo do estado fala, não concordo, aí vem a PM e joga para o outro. Como é que fica? O guarda, que foi lá, se expôs, ficou de pé, em cima do sol, enfrentando violência. E aí vem o policial militar no dia seguinte e atua, e aí a guarda, a prefeitura fala, não, não estava combinado, não é para jogar para esse lugar. E se é um lugar específico, por que é que tem dezenas e dezenas de mini-cracolândias na cidade inteira? Minha família vem de Pedreira, cidade de Ademar. Você pega ali a Avenida Irvante, tem uma mini-cracolândia. O mercado que a gente faz compra, tiveram que fechar a entrada e as pessoas estão entrando pela lateral, pelo estacionamento, o Ricoi. Isso é periferia, zona sul de São Paulo, não é só a Cracolândia. Então, menos do que dizer, ah, a GCM está certa, a PM está certa, não, é ter um comitê em que a prefeitura e o governo do estado se entendam antes, porque senão você está expondo, você está desautorizando quem atua no território. E, de novo, a Polícia Civil fez um baita trabalho de identificar quais são os hotéis que estão ligados. Por que é que a gente não avança para identificar quais são os ferros velhos? Para identificar quais são os agentes públicos? Dá muito trabalho. A gente vai ter que trabalhar com o governo do estado, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a GCM, com a Justiça, inclusive, com o Ministério Público, porque também não adianta de nada a gente fazer o nosso trabalho de segurança e ser desautorizado no dia seguinte. Dá trabalho, vai levar tempo. O Ministério Público tem tido uma visão de que lá há exageros e que deveria se voltar, eu ouvi isso de um promotor, deveria se voltar à política do ex-prefeito Fernando Haddad. Eu, inclusive, estive recentemente com alguns representantes de órgãos do Judiciário, inclusive do Ministério Público. Um compromisso e um pedido que eu fiz para eles. A gente vai tê-los na mesa da conversa desde o dia zero. Vamos sentar junto, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, GCM. Perdão por me repetir, mas é porque eles também dizem que não são envolvidos. Só que a partir do momento que está todo mundo na mesa, trabalhando junto desde o dia zero, vai todo mundo bancar a decisão para a imprensa para o público no dia seguinte. Porque é um grande acordo. Inclusive, vamos trazer a imprensa para essa conversa. Vamos trazer a sociedade civil, as igrejas para essa conversa. Porque na hora que a gente for lá para sufocar a bandidagem que acontece, vai ter chiadeira. E na hora que a gente for lá para dar um apoio para o doente que está, também vai ter chiadeira. Então, é por isso que eu digo que não é da noite para o dia. Mas a gente vai precisar construir uma coalizão com todo mundo representado, porque da igreja, à associação, ao Ministério Público, à polícia, todo mundo vai ter que ter um comprometimento de enfrentar isso.